Olá, Deus abençoe você, como é bom estarmos juntos no Infuse nessa semana, mais um Infuse maravilhoso para a gente meditar todo dia, 6 horas da tarde, horário de Brasília, aqui no canal da Lagoinha Orlando Church. Quero lembrar você que você está comigo aqui, sempre meditando sobre uma palavra de formas específicas, é um tempo de meditação, onde a gente pode se aprofundar um pouco mais dentro daquilo que Deus tem falado conosco. Eu quero agradecer já o pastor Jason Cunha, Vinícius Zulato, André Fernandes, que já estiveram conosco aqui no Infuse, foi muito legal, está tudo aqui, você pode acompanhar na nossa playlist do Infuse aqui no canal da Lagoinha Orlando. Então, essa semana a base que vamos meditar é presos da liberdade. Atos capítulo 16, a partir do versículo 22, a gente lê, e a palavra é clara, dizendo que se levantou uma multidão contra Paulo e Silas, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, colocaram-lhes no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Esse carcereiro, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, olha só, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam isso. E sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e abriram-se todas as portas e soltaram-se a cadeia, as cadeias de todos. Primeira realidade que eu quero falar com você no Infuse dessa semana sobre presos da liberdade, é sobre memorizar. Quantas vezes eu já parei para pensar e buscar como era possível Paulo e Silas conseguirem louvar a Deus e adorarem a Deus e cantar louvores no meio de açoites, humilhação e sendo colocados num cárcere ainda inferior de toda aquela prisão. Eu creio que era possível porque a memória deles estava firmada e abastecida por tudo aquilo que Deus já fez, já havia feito na vida deles. Eles estavam trazendo à memória aquilo que Deus já tinha realizado em algum momento da vida deles. E se Deus realizou uma vez, Deus poderia fazer novamente. Se Deus já os livrou de muitas coisas anteriormente, Deus continuava sendo o mesmo Deus. Eu tenho certeza que hoje você pode estar se vendo numa situação de prisão, de cadeia, de dificuldades, mas eu te encorajo a acreditar mais e mais, a ter na sua memória aquilo que te traz esperança, a ter nos seus pensamentos e aquilo que engloba aquilo que vai sair da sua boca, o sentimento que vai dominar o seu coração. Seja sempre aquilo de saber que se Deus realizou uma vez, Ele pode fazer de novo. Ou se Deus nunca fez, quem sabe a hoje é o dia do seu milagre, é o dia do romper, é o dia dessa benção. Então, Paulo e Silas, eles não olharam para aquele sentimento que era tão presente, que era a dor, que era o abandono, talvez da igreja, de parceiros, de amigos, mas mais do que isso, a dor física de uma agressão, mas sabendo que se Deus cuidou deles anteriormente, se Deus trouxe um chamado para a vida deles, aquilo ia continuar se cumprindo sobre a vida deles. Nessa semana você não pode perder o infuse, eu te corajo a estar comigo para a gente meditar junto sobre isso e crer que se Deus te chamou, se Deus tem te livrado, Ele não mudou, Ele vai continuar guardando o seu coração e como Sadraque, Mesaque e Abgenego já falaram também na fornalha, se fosse para morrer, a gente morre para Deus mesmo, mas a gente sabe que enquanto o propósito dele não acabar, a gente vai viver muito ainda do que ele tem para a nossa vida. Deixa eu orar por você, te abençoar, quero te encorajar a dar um like aqui no vídeo, a comentar aqui no vídeo, eu quero ler seu comentário, orar com você, abençoar você, sua casa, sua família e a gente está junto todo dia, 18 horas horário de Brasília aqui, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse infuse, por esse dia de bênçãos, pela tua palavra que não volta vazia, por essa semana incrível que a gente tem para viver e eu abençoo cada um que está comigo aqui no infuse, que a nossa memória seja cheia de esperança. Deus, eu oro para que a nossa memória seja cheia, Pai, daquilo que é o teu propósito, aquilo que realmente muda a nossa vida e não uma memória firmada em traumas, em decepções, em amarguras, em rancor, mas olhando sempre aquilo que o Senhor fez, como o Senhor cuidou e continuará cuidando, porque o Senhor é fiel e o nosso coração precisa estar voltado dessa forma ao Senhor. Eu abençoo cada um comigo aqui para que em cada dia, em cada infuse, a tua palavra venha dominar o nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você e eu te espero amanhã, 18 horas, aqui no infuse. Até lá.